Na cidade de Alpercata, a direção da Escola Estadual Terezinha Pinto Fernandes Maia acionou hoje a polícia militar. É que uma estudante de 13 anos foi pega com duas facas, uma tesoura, um martelo e dois frascos contendo uma substância branca. Esses objetos estavam entre os materiais escolares da aluna, que alegou estar com medo de morrer na escola e teria levado o material para se defender. Ela disse ainda que fez a substância misturando água sanitária, molho de pimenta e inseticida, sendo assim uma espécie de spray de pimenta caseiro. Ela alegou também que aprendeu tudo na internet. A mãe da jovem e uma conselheira tutelar também foram chamadas na escola. Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação informa que a Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares, responsável pela coordenação da Escola Estadual Terezinha Pinto Fernandes Maia, em Alpercata, está acompanhando o caso e prestando todo o apoio à comunidade escolar. As atividades pedagógicas da unidade seguem normalmente. O Estado ressalta que hoje, novas medidas de prevenção e violência e fortalecimento da rede de proteção nas escolas foram anunciadas pelo governo de Minas Gerais.